É o dia da mulher. Quando é que é o dia? Qual é o dia? Nem sei. As mulheres lutaram por direitos que devem ser iguais para todas, em todo o mundo, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Infelizmente, acho que é preciso ainda relembrar esse tema devido à desigualdade que existe entre homens e mulheres na nossa sociedade. É porque a mulher é... mas acho que é uma causa que convém sempre ser reforçada para garantirmos que não haja esquecimentos a esse nível e que haja uma verdadeira igualdade entre todos. O dia da mulher devia ser todos os dias. É bom trabalhar com mulheres também, mas às vezes são um pouco difíceis. Aqui o serviço de 98% é quase só mulheres. Sou o único homem no serviço. É o mundo das mulheres, mas é fácil. É fácil. Às vezes não é fácil. Se bem que é preciso ter alguma capacidade de... tolerância. É sim, não posso dizer assim aqui, pois não. É melhor não. Já começo a perceber alguma coisa de moda e de unhas e de cabeleireiros. As mulheres são importantíssimas na vida de qualquer homem, de qualquer local de trabalho. São importantíssimas, sem dúvida. Gostam muito de trabalhar connosco, dão-nos muito espaço, ouvem-nos. Na grande maioria das vezes é benéfico, porque as mulheres conseguem sempre arranjar algumas soluções que os homens normalmente não estão a ver. No final do dia gosto de trabalhar com mulheres e trabalho com mulheres todos os dias. Nós somos todos iguais. As mulheres têm características próprias que as tornam em vários aspectos muito superiores a nós. A melhor qualidade. O sentido maternal faz com que as mulheres, na relação com os outros, tenham uma forma diferente de estar. São muito simpáticas, sem dúvida. São muito simpáticas e bondosas. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. É a capacidade de adaptação aos cenários e às circunstâncias. Serem muito rigorosas à arrumação. Uma figura pública. Tenho uma grande admiração pela Angela Merkel. Frida Kahlo. Uma mulher muito importante que marcou muita história. A engenharia Isabel Vaz, claro. Adoro. A minha esposa. A minha sogra. Mais ou menos. A quem é que eu quero oferecer essa flor? Osmeralda? É como se fossem as mulheres todas do meu serviço. É a representante delas. Olá. Boa tarde. Obrigada. Tenho aqui uma flor para si, para homenagear, para agradecer aqui pelo trabalho que faz por nós, aqui no nosso serviço, que não seria nada sem a sua ajuda. Às mulheres que fazem parte da minha vida, à minha mãe, às minhas irmãs, à minha esposa, à minha filha, para elas. Mas para além delas, a todas as mulheres do mundo. Eu nisso por este Dia da Mulher, este e todos os outros, que eu espero que o respeito dessa forma, agradecer-te por tudo aquilo que és e por tudo aquilo que eu sou também. Conte-lhe contigo. Para a minha querida esposa, a Caroline, um beijo grande e até já. Ela fez um percurso com muita dificuldade agora e conseguiu chegar a esse termo, portanto eu dedico-lhe esta flor à minha mulher. Espero bem que esta mensagem chegue. É o meu carinho como pessoa, como homem e para te dignificar como esposa e como mulher. Só tem uma flor. Porquê? A senhora oferecia a todas as mulheres, desde aqui do hospital. Esta é para ti. I just call to say I love you. I love you.